Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Como eu prometi, eu vou mostrar como fazer a ombreira, tá ok? Então, vamos lá. Vou enquadrar aqui, deixar bem quadradinho, pra eu poder explicar. Primeira coisa que você vai fazer, você pega uma folha qualquer, certo? Uma folha que você tenha, e você vai riscar fazer uma reta de 20 centímetros. Deixa eu pôr o óculos, que eu não tô enxergando. De 20 centímetros. Essa é uma reta de 20 centímetros. No meio da reta, metade de 20, 10, você marca 10 centímetros. Aí, você vai esquadrar. O que é esquadrar? Você vai pegar o esquadro, vai alinhar a borda do teu esquadro com aquela linha, alinhou, e vai subir metade de 20, 10 centímetros. Sobe 10 centímetros. Então, foi 20, na metade, né? Metade de 20, 10, eu subo 10 centímetros. Aí, lá de cima pra baixo, eu vou marcar de 1 em 1 centímetro, eu marco 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. De forma que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5. É, 5 pedacinhos, certo? Do lado de cá, você faz a mesma coisa. Você pega, marca da esquerda pra direita, você vai marcar também 5 pedacinhos. Cada um deles de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Do lado de cá, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa. Então, aqui ficou o quê? 5 centímetros. Do último pontinho, 5 centímetros. Aí, eu pego, marco um pontinho aqui. Isso, se você não tiver o... Como é que fala? Ai, fugiu da minha cabeça, gente. Eu tô falando que eu tô ficando caducando. Aí, você vai fazer o círculo unindo com aquele pontinho que você marcou. Se você tiver dificuldade pra fazer esse círculo certinho, você pega, faz com o compasso. Isso que eu tava tentando lembrar. Ou você vai marcando de 5 em 5. Vai marcando 5 pontinhos, 5 pontinhos de cada lado. Depois, é só ligar os pontinhos. Aí, aqui, 1 centímetro, né? Foi tudo aqui 1 centímetro. Vou marcando os pontinhos. De forma que você vai fazê-la. Aí, você vai... Primeiro, você fez a primeira parte da sombreira. Agora, você faz a segunda. Sempre de 1 em 1 centímetro. Aí, ó, eu vou marcando um pontinho aqui só pra eu poder ligar. Tô fazendo aqui sem compasso, sem nada. Que é pra você ver que dá pra você fazer apenas com uma régua. Marca lá. Marca lá. Aí, você vem, você vai fazer marcando de 1 em 1 centímetro. Fazendo todas as partes que serão usadas pra você fazer a ombreira. Esse aqui é o molde dela, né? Fiz o molde. Viu como que é fácil? Quando a gente... Pelo menos eu, quando eu tava lá no jardim da infância, fazer esse tipo de coisa era um exercício de coordenação. Fiz todas as partes da minha ombreira. Aí, eu vou recortar. A primeira coisa que eu recorto... Deixa eu pegar uma tesoura de papel, que essa aqui é de tecido. Essa é de tecido. Deixa pra lá. Então, eu pego, recorto. Vou só ensinar a vocês como você vai fazer pra recortar, pra ficar bem fácil, pra você não ter que ficar copiando molde por molde. Você pode pegar um papel transparente e ir copiando um por um. Porque cada um desses círculos, do menor pro menor, vai ser a sua ombreira. Pega o outro papel, certo? Corto. Uso esse papel como referência pra eu cortar o maior. Tô copiando o maior. Põe o maior aqui. Pego o outro papel e eu vou cortar o menor, ó. Aí, ao invés de eu cortar na linha de cima, eu corto na segunda linha. Eu tiro tudo aqui, ó. Só pra vocês verem como é fácil copiar, separar o molde. A segunda parte. Pego o outro papel. Retiro, né? Vou de linha em linha. Vou acompanhando linha por linha. Fiz o outro molde. E assim você separa... Todas as partes do seu molde. É isso que vocês vão fazer até terminar todos. Aí, você terminando todos... Se não vai demorar muito, eu só cortando. Ficou todas as partes aqui. O menor pro maior. E você numera, tá? Pra você não se perder. Você põe um em cima do outro. E numere. Um, a segunda parte, o três, o quatro, o cinco. Que é pra você depois não errar. Não sei se tá dando pra ver o número aí. Um, né? Dois, três, quatro, cinco. Então, eu separei todas as partes do molde. Aí, você pega, usa essas partes do molde pra cortar no tecido. No que que você faz? Você vai fazer o molde do tamanho maior. Você vai fazer depois o número, né? O número cinco. Depois o número quatro. Eu usei que tecido que eu tô... Sempre no fio do tecido pra... Pra ombreira não ficar enviesada, né? Ficar torcendo. Esse tecido aqui é o mesmo do casaco. Que é... Como ele é uma lã bem grossa, é quase que um feltro. Então, você pode fazer essa ombreira de feltro. Tecido feltro. Um tecido tem que ser bem grosso. Uma lã bem grossa. Ou você pode cortar na manta acrílica. Como esse aqui. Esse daqui eu cortei na manta acrílica. Aí, você pega a linha. Que eu, por um acaso aqui, não passei a linha na agulha, né? Pra deixar mais fácil. Você vai juntar as partes. Vou só por Deus agora. Você vai passar a linha na agulha, né? Que é coisa mais... Tem que fazer isso agora. Por que eu já não deixei feito, né? Pra facilitar as partes. Como eu falei pra vocês, eu ando bem esquecidinha. Parece até que eu tô com... Com Alzheimer. Que aí você vai juntar as partes pra poder costurar. Foi. Só ensinar como fazer. Aí, você vai juntar as cinco partes. Ó. Aqui na manta acrílica. Ó. A manta acrílica, ela vai ficar mais grossa. Ela vai ficar... Você vai pôr uma por cima da outra que você cortou. Acerta direitinho pra ficar direitinho. Bem direitinho. Coloca uma por cima da outra. Aí, você vai costurar sem apertar. Que que é que você costurar? Você vai pra lá. Ó. Pega dois. Aí, você vem com a costura do lado de cá, ó. Pega do lado de cá da última. Vem no meio. Você pega de novo na borda do primeiro. Vai na borda do segundo. E vai fazendo isso daqui. Pontos largos é só pra elas não... Elas ficarem unidas. Tá? Você vai prendendo as partes. Você vai simplesmente prender as partes da sua ombreira. Sem apertar. Você não vai franzir. Você não vai apertar... Você não vai apertar o ponto. Vai ficar assim. Vai ficar firme, né? De forma que ela fica firme. Aí, você pega... Se você quiser... Depois que você fez isso. Você arrematou. Se você quiser simplesmente pegar essa ombreira e pregar ela assim no casaco. Pode porque ela... Em um casaco forrado. Até pode. Por quê? Porque a ombreira vai ficar por dentro da blusa. Do contrário. Se você... Deixa eu ver onde tá a outra ombreira. Você forra a ombreira. Ela forrada, ela fica mais bonitinha. Se você vai fazer um casaco que não vai ter forro, por exemplo. Ela vai ter que ser forrada com o mesmo tecido do casaco. Pra ficar bonita. Ou do... Né? Aí, você pega o tecido como... Vamos supor que você queira forrar. Então, tem que cobrir a sua ombreira. Então, como é que você faz? Pelo avesso. Você simplesmente... Risca. Você sabe que tem que vir aqui. Você dobra o teu tecido. Aí, você corta deixando uma margenzinha de meio centímetro. Por que você vai deixar só meio centímetro? Porque quando você for costurar... Quando você for costurar... Então, o que nós vamos fazer agora... Põe a minha ombreira aqui. Eu tenho que pegar a beiradinha. Eu tenho que pegar a beiradinha. Você colocou aqui. Tem que pegar a beiradinha e costurar a beiradinha junto. Por que você tem que pegar? Porque se você deixar ela dentro, solta. Na hora que lavar, ela vai enrolar dentro do forro e vai ficar feia. Então, na hora que você for forrar. Você tem que costurar pegando a beiradinha da parte maior. Da sombreira. Então, vamos lá. Vou pôr no zigue-zague. Vou pôr no zigue-zague maior, tá? Vou deixar meu ponto mais juntinho do zigue-zague. Vou deixar no um e meio. Pra ele ficar mais pertinho um do outro. No zigue-zague, no ponto maior. Pra pegar as partes. Porque eu tô costurando uma coisa bem grossa, né? Na beiradinha. Aí, eu venho... E faço isso aqui. Saiu a linha, né? Pra começar. Uma das vantagens que eu achei dessa máquina aqui, que lembra que eu falei pra vocês? Que eu tinha comprado, trocado por essa marca da Janome, né? Que é a Janome 8008S. Porque ela tem esse aparelhinho aqui que enfia a linha na agulha. Que fica bem fácil você enfiar a linha na agulha. Que a Singer não tem. Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa. Apesar dessa máquina ser uma marca boa. Né? Eu achei que ela é uma marca... Eu tô achando que acabou a linha da Canelinha. Que é uma marca boa. A Singer, ela é mais resistente, tá? A Singer Faciliter que eu tinha. É mais resistente do que essa daqui. Eu percebi que essa daqui não é tão forte quanto a Singer Faciliter. Mas ela é muito boa. Mais macia, né? Prometia não fazer barulho, mas agora tá fazendo, né? No começo ela nem fazia muito barulho. Mas agora a máquina tá fazendo barulho. Aí pronto. Você, né? Lógico que você vai... Aí. Pronto. Você tem a sua ombreira pronta, ó. Você tem a sua ombreira pronta pra você pregar, né? Na... No blazer que você... Essa aqui tá bem grande, né? Por exemplo, eu fiz 20 por... É... 20 por 10, né? 10 de altura e 20 de comprimento. É uma ombreira praticamente pra um casaco mais... Pra uma pessoa maior. Como eu, que eu gordinha. Pra um casaco acima do número 46. Ou pro masculino. Se for, por exemplo, um casaco que você for fazer em tamanho menor, você diminua uma dessas curvas que você fez. Um desses moldes. Ao invés de você fazer 20 por... 20 por... É... Por 10. Você faz uma curva menor. Ou seja, você vai fazer 18 por 9, tá? Então, você vai fazer o tamanho... Ela vai ficar mais delicada. Ela vai ficar menor, né? Então, eu tô fazendo uma ombreira maior. Porque eu sou maior. E também, pra um casaco masculino, esse é o padrão. 20 por 10, tá? Pra um casaco feminino, pode ser 18 por 9. Pode ser, se for bem mais... Se você quer uma coisa mais delicadinha, até... É... 17 por 8,5, por exemplo. Que também fica uma boa... Uma ombreira menorzinha. Quanto mais grossa você quiser, mais você aumenta as camadas. No... Na manta acrílica, ela fica mais gordinha, né? E mais... Até mais macia. No... Como é que fala? É... No feltro, ela fica mais fininha. Né? Ela fica mais fininha. Aí, se você vai fazer no feltro e quer ela mais grossinha, você põe duas em duas camadinhas. Põe duas camadas de cada parte, né? Duas camadas da maior, duas camadas da menor. E você vai fazendo... Você aumenta... A quantidade de camada. Faz dupla, né? Camadas duplas. Que aí, ela vai ficar mais gordinha, tá? Se você quer ela mais rasinha mesmo, né? Aqui, ó lá, ela tem... Vou mostrar como exemplo. Aqui, ela vai ficar, por exemplo, no feltro com um centímetro de... Oi? Aqui no feltro, ela vai ficar com um centímetro de altura. E no caso da manta acrílica, ela vai ficar com dois centímetros de altura. Né? Só que, lógico, que a manta acrílica, à medida que for... Não pode passar ferro, por exemplo. Se eu passar ferro, ela vai juntar, ela vai ficar mais fininha, vai ficar mais, né? Ela vai diminuindo o volume, né? E já o feltro, independente de você passar ou não, ele não vai diminuir a altura. Vai permanecer a mesma. Mas se você quer o dobro da altura, é só você cortar duas partes de cada uma das partes da ombreira, tá? E espero que eu tenha ajudado vocês, pra vocês perceberem que você... Lógico que existe ombreira pronta pra comprar e ela não é cara, né? Você vai achar em qualquer armário que não é caro. Mas vai que você tá numa cidade onde não encontra a ombreira. Onde você está costurando e você não tem tempo de ir lá. Ai, vou ter que sair pra comprar a ombreira. Então, você pode fazer. Você viu que não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que você faz rapidinho, tá ok? Tchau, tchau pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.